E aí galera, olha onde nós estamos agora em UFRJ Prédio CD. Não falamos que iríamos invadir a prova de AGS, estamos aqui agora, vamos dar uma volta, conversar com alguns alunos, ver a expectativa. Se tiver algum pai nervoso, alguém chorando, vamos detalhar tudo objetivamente. Vem comigo! O tom de vocês é o quê? Caxias ou Lava Passou? Caxias, né? Sensacional. Qual a expectativa para a prova? Fala aí. As melhores? Estão se sentindo preparada? Sim! Beleza, né? Aguinha hidratada, isso é fundamental, já está comendo também, né? É muito bom, gente, boa prova para vocês. Acredito que não está faltando nada, só marcar o cartel resposta. Exatamente! Legal? Um beijo aí. Um beijo! Tchau! Vem comigo, vamos procurar mais. Aqui, ó, nossa aluna exemplar. Turma do SAD começou no início do ano, está com uma pegada muito boa, ficou participando em todos os projetos, ministrando todas as aulas, participando. Está preparada, querida? Fala, está preparada, né? Cara, é pior que eu acompanhei você desde o iniciozinho, que você ficava meio perdido, depois você foi pegando e começou a não saltar, a chegar no horário comprometido, né? Faz a diferença o estudo, não faz? Não faz. E obrigada por tudo o que você fez por mim. Dá nada, meu amor. O curso de profissão está sempre aí, ó. Essa é a nossa proposta, gente. O curso de profissão, ele é um caminho. As pessoas chegam buscando o seu sonho e nós só buscamos junto com vocês essa realização. Mas o trabalho é todo o seu, tá, querida? Obrigada. Fica com Deus. Olha só quem está sentado ali, ó. Tem três meninas, da turma da noite. Olha só, SAD, turma nova. Começando agora, Maria Clara. Sensacional. Essa daqui, ó, atenção, hein? Essa daqui é a tua última prova, né, Issa? É a última prova. E ela também está numa pegada fortíssima, porque é tipo assim, ó, ou é tudo ou é nada. E vai ser o quê? Vai ser tudo. Vai ser tudo, quer dizer, não tem nem duas opções, né? É uma única opção, ou é tudo ou é tudo. Valeu, galera. Vamos lá, vamos buscar mais quem? Essa daqui é a Inara, aluna exemplar, sensacional. Meu orgulho. Tudo bom, Inara? Olha, Inara, né? Prazer, André Luiz. Isso aqui é uma das promessas que nós temos, né? Eu estou muito feliz, tá? Pela tua performance. Porque você era cego, às vezes. Você estudava com afinco, sempre. Agora é só para dar um resultado, né, Inara? O que você tem para dizer? Vai ter o respeito de papaprova, tá tranquila? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa parte. A minha parte, eu já fiz. Eu vou fazer tudo o que eu possa fazer lá dentro e é só esperar o resultado. Seja bem da vontade de ter na nossa vida, o senhor. Beleza. Amém a tudo aí que foi dito, tá legal? Galera, curso de progressão, dando continuidade. Vou marcar esse rosto aí, assim. Eu confio. Fábio Arruda, mestre da administração. Quem você está esperando a prova, Fábio? Estou muito confiante com os nossos alunos. Todos eles estão muito bem preparados. E o 01 vai ser nosso. Com certeza. Também tem essa expectativa. Os convocados são nossos. Caraca. Com certeza. A gente está acostumado a visualizar o aluno dedicado. E está acostumado a ver o resultado acontecendo diante do trabalho desses alunos. E esse ano, principalmente, né, a gente está vendo alguns alunos como um destaque em relação a todas as outras unidades. Então, eu acredito que essa prova vai ser a prova do 01 administração, não é não, Fábio? Eu tenho certeza. Caraca. Muito contente para você, tá? Tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Aí, pessoal. Estamos aqui com a equipe da ilha, ó. Professor Guerreiro. Professor de Direito. E aí, como é que você acha que é a expectativa com relação à disciplina de direito para essa prova, Guerreiro? A prova vai vir tranquila. O pessoal está preparado. Mesmo que a prova venha mais aprofundada em direito, a galera está aí preparada para arrebentar, para gabaritar. É não? Isso aí, é isso aí. Alunos assinam. Esse aqui eu estava lá no Projeto em Nova Iguaçu. Gostei de ver, gostei de ver. O pessoal correndo atrás. Muito satisfeito com vocês, gente. Vocês acham que o curso de progressão fez uma diferença? Sim, fez. Diferença, né? Legal, gente. Aí, ó. Boa prova para vocês, por exemplo. Boa prova, Grilo. Guerreiro, parabéns pelo trabalho. Ex-aluno de progressão. Ex-aluno de progressão. Fazendo a Fábio. Aí, ó. Está vendo? Ex-aluno. Classificado, aprovado. Virou professor, vestiu a camisa e estão transformando outras vidas, hein? Exatamente. Um abraço. Isso aqui é a namorada. É a namorada e o namorado. Dá um foco no namorado fugindo ali. É isso aí. O que é legal da vida dos dois? Se conheceram no curso, né? Se conheceram no curso. Junto com o estudo. Começaram um relacionamento, a namorar. Eu fui dos últimos a saber, porque eu falava que é assim. Tu lembra? Eu falava assim, ó. Oi. Caraca. Esse dois são sempre juntinhos, né? E tal. Aí o pessoal. Prey, seu namorado já tinha pedido para o namorado em casa. Eu falei, mentira. Caraca. Era porque sentavam junto, compartilhavam o material. Era um material único, às vezes, para os dois estarem estudando. Sala de estudo, sala de aula. Quer dizer, foi muito bom porque, além do estudo e da possibilidade de um futuro melhor, vocês se conheceram e tem um relacionamento afetivo, né? Incentiva. Porque um quando está fraquinho, puxa a orelha do outro, não é isso? Não tem curiosidade. Mas você acha o que fez a diferença, além do ter conhecido o namorado, né? O que fez a diferença para hoje? Você está se sentindo mais segura que esse sorriso no rosto na véspera da prova? Na véspera não. Na hora da prova. É, acho que foi a confiança que o professor entrou e trouxe para a gente, né? Porque eu fiquei nessa confiança na sala de aula, que os professores realmente acreditavam. Igual você, pegavam no pé. E aí, para você folhinha. Não, vai lá embaixo, para te dar o dinheiro, você vai lá embaixo pegar a folhinha. Então isso nos incentiva a estudar e aí puxa e a querer um futuro melhor. Ah, que bom, né? A taxa vai para a prova. Hum, ansiedade total. Mas confiança também. Vocês são os melhores. Obrigado. Não escutei, nós somos o quê? Vocês são os melhores. Ai, vocês. E o que é legal é porque ela trabalha e estuda. Ela mudou já de trabalho, voltou agora para o turno da tarde, faz o curso de manhã, tenta fazer todos os projetos, chega a tarde e inventa. Inventa a distância. Ela vai ser mandada embora, mas não tem problema. Porque vai agora ser um membro da Força Aérea Brasileira, né? Cara, estou muito contente por essa tua luta, por essa tua partida, sabe? Estou confiando muito em você, muito mesmo. Obrigada, eu faço parte disso. Tá, obrigado, querida. Boa prova, tá? Obrigado. Dá um close. Bacana. Eu quero que você abra o seu coração e conte, inclusive, a história dessa camisa. Essa aqui é Juliana, é aluna de Nova Iguaçu. É uma das promessas também do top de linha da aprovação. Não chora, não. Eu quero que você conte a história dessa camisa. Por que você vem com essa camisa? A Mariana lá, ó. Já viu ela? Mentira! Vem cá, Mariana, vem cá. A Mariana também foi nossa aluna, aprovada ano passado. Vem cá. Ó, vocês vão achar... Deixa eu dar um abraço. Todo amor, tudo bem com você. Vocês vão achar que a câmera está dobrada, né? Mas não está dobrada, não, ó. São irmãs Mariana e Juliana. Mariana vai fazer a prova, você foi aprovada. Ah, eu sou Mariana. Não, Juliana vai fazer a prova, ela foi aprovada também. Confunde, né? É pra nós. Fala aí, por que você veio com essa camisa? Vim, pra dar sorte. Por quê? Porque ela me deu ontem e achei que seria legal. Essa camisa é de Guará, né? É, das Olimpíadas. Olimpíada de Guará. Hoje ela está lá na escola, né? Vai sair, a formatura vai ser? 30 de novembro. 30 de novembro. E a Juliana vai entrar quando pra escola? É, em janeiro. Em janeiro, né? Sensacional, promessa total. Fala, qual foi o momento que despertou realmente eu tenho que ir? Quando ela passou. Olha que interessante. Porque a Juas pertenceu à mesma turma. Ela estava focada. Ela, semi-focada. Chegou o momento que a Mariana passou e a Juliana não passou. Esse foi o grande separador de águas? Foi, foi. Deu uma despertada e achei que não era possível. Aí quando ela passou, pensei, pô, se ela pode, se ela consegue, eu também consigo, é possível. Ah, me dediquei e agora... Caraca, né? Deus quiser. Aparei no teu quarto. A única coisa que sobrou foi o recato dela, não foi? Caraca, e o que é legal, porque a irmã nunca deixou de incentivar, mesmo na escola. Ela fala, Mariana, vai lá, Juliana, vai lá, não acredita, Juliana, faz isso, faz aquilo. E a Juliana é participativa em todos os projetos. Ela assiste aula da manhã, fica na sala de escudo, assiste aula da noite. Ninguém mais aguenta a tua cara. O teu destino realmente é guarda-te-a, tá? Agora, cara, eu tô muito feliz por você. Muito feliz por você que não participei da tua vida, né? Nesse momento. Agora você... Ela vai ter te aturar na PPE. Vai me aturar, né? Pela PPE. Acabou se transformando numa filha. Acabou? Ai, te amo. Também te amo demais, cara, tá? Boa prova, vai dar tudo certo. Obrigada você também por aceitar meus sugestões. Tá ok? Gente, sincessa, hein? Eu vou direito e diz comigo, eu serei! Eu serei! Tá fraco, tá fraco, tá fraco! Eu serei! Eu serei! Eu serei! Eu serei! Aqui eu tô! Sabe eu tô! Força ele! Pra força ele! Hoje eu sou o dia brasileira! Brasileira! Eu serei! Eu serei! Sabe! Sabe eu tô! Pra força ele! Pra força ele! Brasileira! Brasileira! A gente vem sacrificando muitos finais de semana, projetos, aula, teoria, família, final de semana, relacionamentos, tudo isso pra viver este dia. Não há como subir a Avenida Brigadeira de Martins, Não há como adentrar a Guarda da Especialista se você não vive o dia 22 de abril de 2018. Eu vivi este dia, 18 anos atrás. A aprovação vai acontecer hoje? Sim! A aprovação vai acontecer hoje? Sim! A aprovação vai acontecer hoje? Sim! Então viva a aprovação! A aprovação vai acontecer hoje? Não tá nervosa? Não, você não pode estabilizar, querida. Você tem que ter fé, você tem que ter esperança, porque vai dar tudo certo. Você estudou, fregando as aulas, você dá uma parada, tá? Temos uma barraquinha ali, ó, tá com água, tá com um lanchinho, pra você cuidar. Tá bom, querida? Maravilhoso? Não se estabiliza não, acredita. Aqui é só mais uma etapa de todo o processo que você tá fazendo. Você entrou agora em janeiro, né? Tá bom, tá bom. Muito recente na tua vida. Super ságio. Confia, super ságio, super ságio. Tá bom? Vai dar tudo certo. Tá bom, você aqui, ó. Obrigada. Tá bom? Uma vez em dia, eu mais quando. Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. Tá tudo certo, tá bom? E aí, Play, qual é a expectativa da tua prova? Pô, eu tô muito nervoso. Tô muito nervoso? Muito nervoso. É minha segunda vez, mas acho que agora vai dar certo. Tá, cara, mas eu vi a tua dedicação lá, assim, pra gente nas aulas. Eu acho que vai dar tudo certo. Confio muito em você. Tá legal? Obrigado. Beleza? E aí, a nossa professora caixanheira, do Nego Português, né? Pessoal, tudo bem? Qual é a expectativa? E aí, fazendo o acompanhamento final aí. E a expectativa é só a vitória, só a vitória. Show. Tá com Deus, tá? Tá com Deus, querido. Beleza, amor. Tá o teu melhor aí. Tá bom. Tá bom. Você tá achando, não, né? Cheio de... Apesar que tem oito minutos de gritos, ela faz tudo bom, meu amor. Tá com Deus, tá? Obrigado. Que ela está carada. Estou orgulhando, né? É isso aí. Tudo bom? Maravilhoso. Total. Esse ano, esse ano, eu com certeza, é prato, é uma alimentação. Amém. Tchau, professora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a luta total lá na ilha do governador, aprovada a ilha do governador. Como é que tá lá na escola, Frei? Tá aí, tá... Uma emoção, cara, de... Pô, preneciar tudo o que a gente fez, né? Três anos de luta, e finalmente, quando você consegue, né? Você vê, pô, olha pra trás e... Pô, valeu a pena. Com certeza, né? O negócio é não desistir, né? E você, cara, até hoje eu sinto você na sala de aula, porque você é uma mensagem de esperança, irmão, porque você fez, não conseguiu, fez, não conseguiu, entendeu? E não desistiu, cara. E você hoje colheu o fruto que você plantou, tá? Tô muito feliz pela tua aprovação, entendeu? Satisfied pra caramba, você voltando ao local da prova, que você fez a prova, e agora você tá voltando como um vencedor, dando também com a sua presença uma mensagem de esperança. Parabéns por tudo, cara. Sensacional, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho